Salamat malam. Eu vejo Miss World como uma referência mundial de valores. E o Beleza com Propósito mostra que o concurso não busca apenas beleza exterior, mas busca também uma pessoa sensível, de caráter e disposta a trabalhar para ajudar as pessoas que necessitam. Esse é o verdadeiro papel de uma miss. Eu estou preparada e disposta a exercer esse trabalho. Eu sei que, como Miss World, eu posso fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Beauty, open doors, but beauty with purples, opens minds and hearts. Thank you. I'm ready to pay for the rest of my life. Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.